Se você gosta de glitter, então você tá no lugar certo. Presta atenção que essa nova coleção de esmalte com glitter da CORE, ela tá babado, viu? Começo mostrando pra vocês o meu preferido, que é o Chama no Brilho. Passei três camadas de cada esmalte, gente, pra vocês verem como realmente fica nas unhas. Detalhe que toda essa coleção com 14 esmaltes está disponível no site da CORE. Vocês têm desconto utilizando o cupom TAIANEPIN. Eu deixei o link lá no story pra vocês. Detalhe, minha gente, que essa coleção tem glitter vermelho, verde, lilás, preto. Eu vou mostrar cada um aí pra vocês. Escolhi sete esmaltes pra já mostrar nesse primeiro vídeo e os outros sete eu vou mostrar no segundo vídeo. Olha que coisa linda! Isso aí, minha gente, é pra gente já aproveitar, entendeu? Já começar a pensar nas esmaltações pra fim de ano, que o fim de ano já tá chegando, minha filha. Vamos virar o ano? É com muito glitter nas unhas? Sim ou com certeza? É dourado o que você quer? Segura aí que lá vem madeira, minha filha. Olha que coisa ouro reluzente. Pois é, a dica foi dada. A coleção está com um precinho maravilhoso, entendeu? E vocês ainda têm desconto usando o cupom TAIANEPIN. Corre lá no story.